Desista desse monitor Muito engraçado, eu joguei só um pouquinho pra mostrar Pra mostrar não, pra mim ver como funciona E o jogo é divertido demais A segunda vez que eu gravo essa bosta aqui Porque a primeira vez eu gravei o... A webcam Gravei o jogo O Eli, a gravação tinha parado Eu falei, será que não gravou? Gravou tudo a webcam E eu fui lá e apaguei a gameplay do jogo Show de bola, vamos dar play aqui Antes disso, vamos mostrar os gráficos tudo no alto Estou testando aqui uma Samsung Galaxy A20 Ok? Vamos lá, a play aqui Vamos pular, vamos começar com a segunda fase Porque a primeira fase é fácil Quero desafios Vem, 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 vem Vocês querem que eu caia ali? Então vamos ver como é que faz sonar Eu tive que ativar o Wi-Fi Porque senão fica saindo o jogo sozinho essa desgraça Precisa de anúncio, né? Quero cobrar também pelo vídeo que eu tô fazendo aqui Vamo lá Toing Não, 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 não Não, 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 não Não esqueça essa tal Com calma que eu já sei como é que passa aqui Vai, Toing Bota Toing Beleza Pra aí Vai, velho Vai, caralho Vai, pô Não, não vai não Agora vai Beleza Que é de vez em quando arranca o capacete, mano O jogo é bem louco, velho Falei Falei que arranca o capacete Ai, velho, daqui a pouco vai perder a cabeça Não, não, não Ah, velho, que isso, mano Não É um milagre A fase passou sozinho Essa fase é muito louca, velho Olha só, olha lá, olha lá Não, não, não Perdi o bagulho Fiquei preso Ih, ih Ih, ali, ali Ai, nossa, velho Nossa, velho Pula, pula, pula que dá tempo Mas sem o bagulho não vai passar, velho Ixi, olha o cara, velho Faltou o capacete Vamo 0,6 Puta Aqui Aqui tem que ter calma Ei, vai morrer Vai, vai, vai Nossa, velho Na cabeça Red shot Nossa, não, não, não Nossa, perdi o braço Ei, pula por baixo Por cima A bundinha Ih Ih E aí Deu, 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 deu Deu, deu, deu E agora Ah, não, não Por baixo não Vai morrer, velho Sai daí Sai daí Vai morrer, velho Você vai morrer, desgraça Que isso, velho O jogo demoníaco, mano Nossa, sai do meu pescoço Vai de novo Vai, filho Pra frente, mano Ih, nos esmagou, nos esmagou Vai, vai, vai Vamo por baixo Por baixo Eu sou vida louca Quebrou o pescoço Quebrou o pescoço Quando tá aqui Vai dar sem pescoço, velho Aí, põe Vai, vai, vai Foda que tem uns Headshot aqui da Flash Nossa Dá um coco, velho Dá um coco Como que tu vai desmatizar esse vídeo? Tenho certeza Aí, tamo vivo Headshot Não, não, não Calma, calma Calma, calma 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 Vagarinho Nossa, velho Beleza Tamo aqui na fase depois do anúncio Se você não queria Ativar o ventiladorzinho Peguando Não Ó, o grito cara, velho Sabe como ele consegue gritar depois que tem o corpo em mil pedaços? Que foi fácil Não, não Nossa, velho Que juntou todas as pernas, né? Ah, não Cai aqui Fodeu Não A bomba vem na cara do cara e brusa na cara do cara Devagar, devagar Morãozinha Isso Calma Ae Boa Abliga o que faz, bora Não Perdi o bagulho Enquanto isso na sala de justiça Não Tava fácil ali Mentira, não tava não Calma Calma Pô, fodeu Nossa É, para, porra Isso, calma Não freio essa desgraça Pegarinha Agora vai dar Ae, para lá o que tem aqui Uhul Não Fodeu Então não Então não O que? Ele foi Entendeu Enquanto isso na sala de justiça É Boa Perdi o pescoço ali Moralzinho É isso Aqui tá moleza Aqui tá de boa Boa Aqui deu Nossa Mãe do mato Que isso Não O cara deu EJET O milagre Passando de fase Outra vez Que isso Ih Prazer ideia Como é que eu vou passar dali então? A vida é sua E o problema é seu Uhul Tony Hawk Pode skate 4 Nada, foi só uma perna Mais uma perna Ainda dá, ainda dá Vai, 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 vai Nossa, o bagulho tá vivo Tá bom? Tá vivo ainda, amor Ihul Bicho pirueta Pirueta Mano Nossa Tá bomba Não Bebelief Frye R-Fryes Eu vou cair em cima Opa Tô vivo Tô vivo Boa garoto Tem que derre Ventino Tops Agora vai Pulou Pulou de novo Eu sou o mestre, não juro Não sei se é assim Vai me esmagar Ué, tô preso aqui Nerf É um jogo Esquisito Passei de fase C4 Caralho, que legal E agora? Que isso, velho? Nossa, mano O jogo é louco, velho O jogo é extraordinariamente louco Antes que eu pegue a cabeça com a bolada Já vai dar merda O jogo é feito pra dar merda Tá bom Tá bom Tá bom Não entra lá Entra lá Entra lá Seja de giro Seja de giro Seja de giro Eu vou ficar aqui Passando de fase Stop Isso aqui tá pior que Mortal Kombat Batman Ô, porra Que? Ah, não De novo, não Medo disso aqui da merda Sai Não 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 É bicha Ah Última tentativa Beleza, que para Não, que para não Que pula Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Pra lá, filho Isso, garoto Pra lá Ah, o cara não vai, velho Aê, caralho Agora não adianta mais Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Deixa mais aqui no canal e baixe o jogo que tá divertido Vocês já viram aí, né? Até mais, fui!